Muito bem, a reportagem do blog de Assis no Malho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui do centro da cidade nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, data em que acontece uma movimentação aqui na cidade uma iniciativa da Igreja Católica aqui de Petrolândia, da Paróquia São Francisco, em alusão ao setembro amarelo uma caminhada contra o suicídio, nesse dado momento, início da noite desta sexta-feira essa iniciativa tem a participação de professores, alunos de escolas aqui de Petrolândia é o setembro amarelo, caminhada, uma caminhada contra o suicídio é uma iniciativa da Paróquia São Francisco, com a colaboração de estudantes, professores, entre outros entre outros aqui em Petrolândia e a nossa reportagem, acompanha aqui estamos passando aqui pela Avenida dos Três Poderes pela Avenida dos Três Poderes e vai percorrer cadê o grito dos alunos? isso, muito bem essa caminhada vai percorrer mais ruas aqui de Petrolândia ruas e avenidas o evento está tendo o apoio da Guarda Municipal aqui de Petrolândia reportagem do blog dia 6 de maio, da web, rádio Petrolândia fazendo registro, hoje na caminhada contra o suicídio João, nós somos mais fortes você não está soleno busca ajuda confira existe uma solução é preciso saber viver toda pedra no caminho você pode retirar uma dor que tem espinho você pode se arranhar se o rio mal é difícil é preciso saber viver coloque a senhora de web, rádio Petrolândia fazendo aqui o registro do setembro amarelo caminhada contra o suicídio está acontecendo nesta sexta-feira aqui em Petrolândia é uma iniciativa, uma iniciativa da paróquia São Francisco com a participação, apoio de professores e alunos das escolas aqui de Petrolândia blog dia 6 de maio, web, rádio Petrolândia sempre presente nos eventos principais aqui de Petrolândia você tem o Palha o frequency dos seus corpos são aparecidas que você tem a ser essa worked são casa que você tem quem sabe que um dinheiro tá A CIDADE NO BRASIL